Tem o brilho das estrelas O seu lindo olhar O dado virou tatuagem Pro peito a paixão Sem você tudo é saudade Tudo é solidão Tá faltando alguém Pro meu coração Não sou dono de mim Estou nas suas mãos Tô sozinho no deserto E tem sede de amor Feito abelha rainha Procurando a flor Ah, eu sou Sou barco perdido e vou sem direção Sem rumo no oceano Do seu coração Sou barco perdido e vou sem direção Sem rumo no oceano Não vivo sem você Tô sozinho no oceano Tô sozinho no deserto E tem sede de amor 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 Sou barco perdido e vou sem direção Sem rumo no oceano Sem rumo no oceano No seu coração Não vivo sem você E tem sede letim E tem sede de amor